Oi gente, essa aula é avançada. Como a gente pode reforçar o adjetivo usando o possessivo com o verbo ação? Por exemplo, em português assim a gente fala a frase reforçada, por exemplo, estou com fome, quero comer. Então, na verdade, quero comer e estou com fome é o mesmo significado, mas reforçado. Estou com sede, quero beber. Então, também, estou com sede. Eu estou cansado, quero dormir. Então, vamos ver essa frase rapidamente. É o seguinte. Os pronomes, só para lembrar vocês de pronomes. Eu, Ana. Você, Inta. Você, Feminina, Inti. Ele, Rui. Ela, Rii. Vocês, Intu. Eles, Henni. E Nos, Nachna. O adjetivo, ele tem uma regra. O adjetivo trabalha pelo gênero. O masculino não pega nada. O feminino pega E. E o plurale pega IN. Então, quem é? Estou com fome. Jo'an. Fica jo'an, masculino. Jo'ani. Feminina. Jo'anin. Todos os plurale. Possessivo, por exemplo. Possessivo, ele, verbo BAD, querer. BAD, eu quero. BAD, você quer masculino. BAD, você é feminina. BAD, com, vocês querem. BAD, ele quer. 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 E BAD, nós queremos. Agora, verbo Ação. Ele pega no início da palavra TE. Por exemplo, verbo Ação. Écol. Comer. Eu, écol. Você, masculino, tecol. Feminina, tecle. Plurel, teclu. Ele, écol. Ela, tecol. Eles, écol. Nós, nécol. Então, nós vamos juntar todos numa frase. Le pronome. Eu vou falar. Não precisa usar le pronome, mas aqui vou usar pra aula. Então, assim. Ana, jo'an, baddi, écol. Eu, masculino. Estou com fome. Quero comer. Ana, jo'ani, baddi, écol. Eu estou, feminina, com fome. Quero comer. Enta, jo'an, baddi, écol. Enti, jo'ani, baddi, écoli. Houve, jo'an, baddu, écol. Hi'e, jo'ani, badda, écol. Henni, jo'anin, baddun, écolu. Nixna, jo'anin, baddna, nécol. Mesma coisa, quando coloca, por exemplo, Ana, atxan, baddi, ischirab. Eu estou com sede. Quero beber. Ou pode falar. Ana, mapsut, baddi, urkos. Eu estou feliz. Quero dançar. Ana, ta'ban, baddinam. Eu estou cansado. Quero dormir. E Ana, zah'an, baddi, sefer. Eu estou tedio. Quero viajar. Gente, essa é uma aula avançada. Se vocês querem explicar melhor, pode ligar pra mim e a gente pode praticar numa aula presencial ou online. Bem-vindos todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.